Boa noite. 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 Três. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A Irmandade está respirando ali, não pode, né? Nós vamos fazer, produziremos o teu amor, aí que nós vamos retomar o pônei, tá certo? Está aparecendo uma corzinha, os músicos também, os músicos respirando, olha, cuidado, o Capitão, irmão Santa, olha aqui, ó. A Irmandade está respirando. 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 Amém. 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 Amém.